Quando Venom chegou aos cinemas em 2018, eu mal podia acreditar no que estava diante dos meus olhos. Naquele ano, tivemos Pantera Negra, tivemos Vingadores Guerra Infinita, caramba, nós tivemos até o Homem-Aranha no Aranhaverso. Podemos dizer que em 2018, o cinema de super-heróis vivia o seu auge, e por isso era tão assustador ver o quão ruim Venom era, quase um retrocesso de uns 15 anos no gênero. Mas é curioso observar hoje, após assistir a sequência desse filme, Venom Tempo de Carnificina, o quanto o diretor Ruben Fleischer, sem querer, editou o tom do Venom no cinema lá naquele primeiro filme. Foi de forma completamente não intencional, claro. A forma como aquele filme se transformou em um enorme pastiche quando tentava ser sério é justamente onde mora todo o seu problema. E foi no tom que o novo diretor, Andy Serkis, resolveu apostar. Aquele humor completamente distoante e que causava uma sensação desconfortável de vergonha alheia agora foi transformado em força motriz. Seria muito fácil colocar todo o foco do filme no Carnificina de Woody Harrison, considerando que o personagem tem apelo com o público, mas tanto Serkis quanto o Tom Hardy, que também assina o roteiro, sabiam que isso seria uma armadilha. Assim, a bizarra relação entre Venom e Eddie Brock é basicamente onde o filme se ancora. Mas então isso quer dizer que Venom Tempo de Carnificina é bom? Claro que não. O filme obviamente é ruim, o que já era evidenciado desde os trailers, mas o que surpreende é como ele é deliciosamente ruim. Abraçando o trash e explorando a relação de Venom e Eddie Brock, que estão sempre brigando sem admitir que não vivem um sem o outro, o filme transforma toda a experiência cinematográfica em uma grande briga de casal. E esse casamento bizarro vem com tudo que tem direito, discussões constantes, violência doméstica, separação conturbada, coisas sendo jogadas pela janela, ambos tentando viver a vida de solteiros, aquela bad de saudade do parceiro, pedido de desculpas, erros reconhecidos e reconciliação. E quando o filme acha que isso não está suficientemente claro para o espectador, um dos personagens tem um diálogo expositivo onde diz que os dois precisam fazer terapia de casal. É quase genial se tudo isso não fosse regado a muitas piadas sem graça, personagens ruins e diálogos mal escritos. A forma como o resto da trama é completamente irrelevante e as situações até mesmo se resolvem das formas mais bizarras e superficiais possíveis parece só uma resolução preguiçosa do roteiro, mas na verdade demonstra o completo e total desinteresse em sair da proposta da narrativa. Serks e Hardy não querem uma motivação elaborada para o Carnificina, não têm interesse em desenvolver a relação dos personagens e nem tem qualquer preocupação de que você entenda como o Ed Brock acabou ferrando mais ainda a vida de Cletus Kasady naquela curta sequência de eventos iniciais que mais parece um buraco no filme. Tudo precisa ser o mais direto e prático possível. Preocupa-se muito mais com o conteúdo e menos com a forma. Não que o conteúdo seja lá essas coisas, mas é o que eles querem que seja o foco. E, curiosamente, isso é até funcional do ponto de vista de trazer algo de diferente para o gênero. Afinal, qual outro filme de super-herói você assistiu que traz como metalinguagem uma briga de casal? Aliás, é interessante observar como, seja proposital ou não, o filme traz alguns estranhos reflexos dos filmes do Homem-Aranha, mas claro, de uma forma completamente deturpada. A vida pessoal indo pelo ralo, a perda dos poderes, a aceitação do retorno à vida normal e até mesmo a cena da amada perigosamente pendurada enquanto o inimigo continua atacando. São paralelos demais para serem ignorados. No final, quando todo esse aspecto do bromance é concluído e o arco narrativo de Venom e Brock está praticamente fechado, o que resta é o espetáculo visual pelo qual todo mundo pagou o ingresso. E mesmo com as limitações da classificação 13 anos, ainda mais quando estamos falando de um personagem como o Carnificina, a luta ainda é violenta e interessante, embora com resoluções consideravelmente questionáveis. Mas, convenhamos, quem chegou até esse ponto do filme já entendeu que a melhor forma de apreciá-lo é desistir completamente de boas resoluções. De uma forma geral, embora Venom Tempo de Carnificina seja um filme esperto e com muito mais identidade e propósito que o anterior, ele ainda se perde dentro da necessidade, do estúdio talvez, de buscar oferecer uma experiência padrão de super-heróis em algum grau. É difícil alcançar esse equilíbrio e não é algo que se consiga simplesmente tratando de forma meia boca tudo que está ao redor da única ideia que você quer de fato trabalhar. Talvez outro diretor conseguisse, alguém com a pegada de James Gunn ou Taika Waititi por exemplo. Mas sei lá, é até legal ver o caminho para onde eles estão levando o Venom no cinema. Já tivemos um filme ruim, agora tivemos um bom filme ruim, quem sabe o próximo seja só bom. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma de a gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu.